Bom dia gente, hoje é quarta-feira, passando aqui pela cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. É isso aí gente, uma feliz quarta-feira para todos. Conheçam a pousada Barra Mansa, fica em Praia Bela, litoral sul da Paraíba, WhatsApp é 399647230. Pousada Barra Mansa, vizinho à Praia de Dambaba, município de Pitimbu, fica a 47 quilômetros aqui de João Pessoa. Réaligno de Pitimbu, chega em Praia de Dambaba, consulta Emano de Pitimbu, fica a 18 quilômetros aqui da Pirateira do Pessoa. Réaligno de Pitimbu, que é o dia dele, que é o dia dele, que é o dia dele. Réaligno de Pitimbu, que é o dia dele. Réaligno de Pitimbu, que é o dia dele. Obrigado.